Música 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 Eu sou muito bom para o primário do senhor Simeon Lúchul Lensat Schimba-Supre-Biné. Hoje já temos o projeto que a gente está em Elisaveta. De parte minha, para a localidade, tenho consultado com o primário, e agora estamos na campanha eleitoral, e agora estamos em direto com os fatos. Eu, em avanço, uma luna, uma luna em fevereiro, duas luna em fevereiro, duas luna em fevereiro, ainda antes do templo de Belçul, de parte minha, tenho instalado uma cidade de Ienox, de Ierjavec, como dizem os moldoenses, para entrar na cidade, para ter uma cidade contemporânea. Vejo que são muito jovens, e espero que o ano 1 de setembro nós instalamos um grande, um complexo, para todos os jovens da cidade. Eu me felicito com o ramo de São Paulo, pela mulça de Elisaveta, e eu me felicito com toda a sustentação que eu tenho de parte de vocês, e eu seguro que tudo vai ser muito bem. Vão ser a verdade, muito obrigado. Muito obrigado. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA